Chegando no local, a equipe já identificou o animal acuado e pôde solicitar o apoio do Ibama para fazer a contenção técnica química do animal. Mas antes que o Ibama tivesse sucesso, o animal empreendeu fuga e nossas equipes não conseguiram mais identificar e localizar o animal. Geralmente essa contenção é feita lançando aqueles dardos, para que ela consiga ficar calma e então é possível fazer esse resgate. Exatamente, esse é um trabalho feito pelo Ibama, o Corpo de Bombeiros. Quando não é possível esse apoio do Ibama, pode no máximo fazer uma contenção física. Lá nessa ocorrência foi possível solicitar o apoio, mas antes do resultado o animal fugiu. Agora, tenente, foram instaladas câmeras lá, esse animal está sendo monitorado, é comum esses animais andarem nessa época do ano? A letrindade é muito conhecida com histórias de onças. É isso mesmo, o Ibama fez a instalação dessas câmeras térmicas para identificar se o animal continuará frequentando aquele local. É um animal que não procura frequentar o ambiente que tem pessoas, os seres humanos não são presa típica desse animal. Mas caso a população venha a identificar, localizar esse animal, é importante que não tente capturá-lo, jamais matar o animal, inclusive isso é crime ambiental, e sempre acione o Corpo de Bombeiros e o Ibama para fazer o atendimento com segurança dessa ocorrência. Nesse caso, se trata de uma onça parda, ela é um pouco menor do que as outras? Exatamente, comparado com uma onça pintada, é um animal de muito menor porte, mas ainda assim é um animal perigoso, se ele se sentir ameaçado, ele pode sim atacar as pessoas. Então, recomendo sempre manter distância, não se aproximar do animal, respeitá-lo e chamar as equipes especializadas para fazer o atendimento. Obrigado.